Olha, nesse momento estão sendo apresentados aqui na Delegacia de Polícia Civil dois rapazes e uma mulher. Eles são suspeitos de terem entrado em um bar que fica na Irmã Mata, no bairro do Planalto, na noite de domingo. Subtraíram várias cervejas e depois de efetuarem o furto, eles foram comemorar e ainda postaram no estátua em uma rede social, dizendo que estavam comemorando, fazendo uma festa, tudo por conta do furto que aconteceu. Estão aqui os dois, são menores de idade inclusive, mas eles vão falar com a nossa repórter, a gente não pode falar nome e nem mostrar o rosto, mas eles podem falar para dizer como foi que fizeram esse furto. Como foi que vocês entraram lá no bar? Eu só fui até lá acompanhando eles. Quem foi que entrou? Foi o meu colega lá. E esse rapazinho aqui? Isso. Foi ele que entrou lá através do balancinho? Foi. Mas ele não tem força para arrombar aquilo ali sozinho? Você ajudou? Foi. Você ajudou a arrombar? Quantas grades de cerveja vocês levaram? Uma grade e quatro cervejas. Uma grade e quatro cervejas. Como foi que vocês fizeram para levar? Eles colocaram dentro de uma bolsa. Aí abriram a outra janela e foram embora? Foi. Por que vocês fizeram isso? Maluquice nossa. Estavam bêbados, estavam drogados? É. Vocês são usuários de drogas? Não. Estavam só com a bebida mesmo? Uhum. Aí não tinha mais dinheiro para beber, resolveram fazer o furto. Foi maluquice nossa cabeça mesmo. Por que justamente aquele baile? Porque a gente já tinha, acho que, convivência lá. Ah, vocês já andavam por lá, já estavam bebendo lá, já tinham andado para beber por lá, e pensavam que não iam ser suspeitos nessa situação, é isso? E o que mais vocês levaram de lá? Só. Isso aí. Isso aí. Você conhece a proprietária? Conheço. E agora? Vai pagar? Vai trabalhar para pagar o prejuízo dela? Vou. E a cerveja vocês já tomaram tudo, né? Como foi a festa com a cerveja? Ah, aí já quer saber demais, já. Eu estou aqui para saber. Curtiram muito com a cerveja, uma grade e mais um pouquinho, dá para fazer a cabeça, não dá? Apostaram lá no Facebook, na rede social, dizendo que estavam fazendo a festa. Assim, sem gastar um centavo fica fácil, né? Mas agora vai ter que trabalhar para pagar a cerveja da mulher. Arrependido? Não, né? Vai fazer de novo, então, já que não está arrependido? Não. Vai fazer? Não. Paz, cara de pau isso aqui, viu? E você, como foi para você entrar lá? Não sabe como foi? Agora vocês não lembram mais de nada, né? Foi boa a festa lá, como vocês fizeram, com a cerveja? Não sei. Deu para curtir bacana? E agora? Agora vai ter que fazer calo na mão para trabalhar, para pagar o prejuízo da proprietária do barro. Arrependido de você? Um pouco. Não está, não? Um pouco. Um pouco? Está ou não está? Seja sincero. Eu estou. Do jeito que você está rindo aí, você não está nem um pouco arrependido, né? Aqui os dois sendo apresentados na delegacia. Sabrina, proprietária do Bataqui, lutou incansavelmente junto com o investigador Manuel para encontrar esses dois. Cara de pau, né, Sabrina? Eles não estão nem um pouco arrependidos, ainda estão rindo aqui na delegacia. Cara de pau mesmo, porque eu dei trabalho para ele, eu confiei nele. Ele já há muito tempo, já vem roubando, porque na hora de fechar o caixa, vinha assumindo o dinheiro, e eu confio nas minhas outras funcionárias que estão lá há muito mais tempo, né? E nunca assumiu no fechar o caixa, e ultimamente fechou o caixa, assumia dinheiro, fechou o caixa, e jamais, que nem eu falei para ele ainda agora, passou pela minha cabeça que fosse ele. Então ele já sabia, já conhecia exatamente ali o seu bar, já sabia por onde entrar, inclusive? Com certeza, sabia, e sabia muito bem. Inclusive ele quis só mesmo entrar para curtir lá, sei lá. O seu prejuízo para você? Prejuízo, porque ele sabe que eu trabalho com distribuidora, ele sabe que eu tenho compromisso demais. Ainda ficam rindo aqui, né? Ficam, ficam rindo. Mais revoltante é isso? É mais revoltante isso, porque o prejuízo é grande, entendeu? E eu vou ter que arcar com esse prejuízo, só que eu não vou em nenhum momento aliviar. Vai querer que eles paguem? Com certeza, com certeza, eles vão ter que pagar. Está aqui, a polícia civil, através do investigador Manuel, junto com a parceria com a polícia militar, trouxeram aqui os dois, olha aqui, esse aqui foi o que entrou lá, esse aqui, olha, esse magrinho aqui, conseguiu entrar lá pelo balancinho, aí depois ele abriu a janela para esse aqui entrar, aí a festa começou. Eles foram curtir, postaram aí no Facebook, no WhatsApp, vem para cá todo mundo que nós estamos fazendo a festa e tem cerveja de graça. Só que o prejuízo ficou para a proprietária do bar e agora os dois aqui que não estão nem um pouquinho arrependidos vão ter que trabalhar, esse aqui está com a perna toda lascada. O que foi isso aí, paciente? Acidente de moto. Acidente de moto. Mesmo assim, tu foi roubar, mesmo acidentado. Aqui, olha, ele está com a perna toda arrebentada, mas mesmo assim ainda não foi o suficiente, ele ainda foi fazer o furto e agora eles vão ter que arcar com prejuízo, estão aqui na delegacia, no mínimo vão ter que pagar o prejuízo da proprietária do estabelecimento. Obrigado. 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 Obrigado.